Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Segundo informações, uma safra de 186,1 milhões de toneladas foi estimada para agosto deste ano. O estudo realizado pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola mostrou também os valores do ano de 2015, que apresentaram uma safra com 209,4 milhões de toneladas, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi 11,1% maior que a do ano anterior. Houve também queda na área a ser colhida pelos produtores. Estima-se que 57,4 milhões de hectares sejam colhidos este ano, valor 0,4% menor em relação a 2015, que apresentou 57,6 milhões de hectares. Os dados mostram ainda que a cultura do arroz teve queda de 14,9% e a soja de 0,8% no total da produção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto